Aí ó, aí ó, aí ó É nada Nossa! Nossa, já parra, cumprimento! Tá porra! Aí rapaziada, é o seguinte, mano Antes de iniciar o vídeo aqui, mano Vou pedir pra você se inscrever no meu canal de live, certo, mano? Vai tá no primeiro link da descrição Vão lá se inscrever, bora bater a metinha de 10 mil inscritos lá E é mais cima de mar, certo rapaziada? Já fiz algumas lives lá, ó Roubando o banco, pau Roubando geral da RP, ó Fiz várias lives lá, rapaziada Então encosta lá, mano Direto eu vou tá fazendo live quinta e sexta Pode encostar sete horas da noite, seis e meia Esses horários aí que eu vou tá fazendo live zonal lá pra vocês, certo? Então acompanha e tamo junto Salve, salve, rapaziada Caique Z para mais um vídeo no canal, certo, mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo Deixa seu like, pode crer, rapaziada Se inscreva no canal, botão vermelho, ativa o sininho E tamo junto, meus parceiros É o seguinte, tamo aqui no GTA 5 Trazendo mais vídeosão de RP pra vocês De sabadão Eu tô com a mesma roupa, tô com o mesmo boneco E essa semana aí eu já gravei, tipo, de quarta pra cá Eu já gravei uma par de vídeo pra vocês Então por isso que eu tô com a mesma roupa E com o mesmo boneco, certo, rapaziada? Aí é, mano Caralho, parceiro Você só pensa em roubar É só quando... Tira um dia de folga, parceiro 10 milhãozinha que era ali Aí ó, aí ó É nada Nossa! Nossa! Nossa, acharam Parra, cusão! Tá, porra! Achar, acharam Uma delícia do Zeno, ó Nossa! Ô, cusão! Ô, cusão! E lá no... Ô, viado, sem maldade Sei não, hein, cusão Esse bagulho tá errado, tio Como que ele sabe que tava ali? Então, como que ele sabe? Nossa, parça Rapaziada Eu ia gravar o vídeo pra vocês Dando os veículos roubados Que nós tínhamos Mas... Mano, os caras logo descobriu o QG, parça Ele deixou suas armas lá? Deixou a arma lá no... Lá em cima, lá dropada Tá ligado, parça? É Ah, ninguém tá com arma aqui Tá em paz, né, cusão? É Vamos dar uma passada lá Deixa eu tirar a roupa Deixa eu tirar a roupa Tirar a roupa aí, tirar a roupa Nossa, rapaziada Moiado lá na onde que nós Deixa as notas, hein, parça Nossa, rapaziada Essa bolsinha aqui Acho que é paraquedas, ô Coconete Acho que colocou de novo, parça Nossa, rapaziada Moiadíssimo, mano Caralho Tem logo uma arma lá no andar de cima Que eu tinha dropado Não, não Roubaram minha moto E o rastreador tá constando aqui Mas eu acho que eles nem vão pegar arma não Não, é que eles não sabem o que tá lá Eu acho Ah, pô, o bagulho tá moiado lá, hein, cusão Nossa, rapaziada Era só para ser um videozão como Na maior chave, rapaziada Tá ligado? Um video como Dando veículo pros caras, mano Mas parece que deu, mano Trave agora, hein, mano O bagulho não deu certo não, rapa Toda vez que eu tento gravar esses vídeos pra vocês Dando veículo Essas caminhadas, rapaziada Sempre dá desacerto Opa Opa Consegue encostar Aí Calma aí, calma aí Consegue encostar ali no canto ali Mas é porque eu queria tomar um enquadro Pensei que os caras tinham voltado Vamos tomar na voz esse mano aí, ó Que coragem No grito No grito Vamos no grito No grito Vai, pijão Vai Vamos ali, tem um Vai, pijão Só zoando Vai lá, os caras vão vir na bota Será que vai vir na bota, rapaziada? Ô, vamos lá na CBR lá Que quebrou, tio Vamos arrumar ela Lá no posto Lá na rua do posto, né, parça? Vamos arrumar pelo menos a CBR, rapaziada Vamos arrumar a CBR lá E vamos ver se nós conseguimos dar pra algum miliante nesse jogo, parça Porque o bagulho já tá dando desacerto Quando eu vou gravar esses vídeos dando moto roubada Esses bagulho roubado, tá ligado, rapaziada? Agora eu não sei como que os caras... Os caras levou Ô, e aqui do... Aqui, parça Descendo aqui, ó Acho que tem, parça A CB1000 do... Que o JR tava, parça Acho que os caras levaram, hein, viado Será? Vamos ver, rapaziada Tamo na procura das motos que os caras... Pegou nossa, rapaziada Nossa, tio Não vou conseguir gravar o vídeo, rapaziada Dando veículo roubado, mano Achei Acharam a mata, viado Foi por aqui, JR? Foi, mas já passou já, viado Já levaram, já levaram o bagulho Caralho, rapaz Passa rápido, velho Passa rápido Ai Meu Deus do céu É, rapaziada Deu ruim, hein, mano Acharam a mata dos Draken Pra passar o ano novo, viado Ah, agora deitamos, parça Vamos tentar roubar o que ele tá ali na voz Vai, 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 vai Já desce Vai, 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 vai Desce, 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 tio Desce Cê vai tomar Cê vai tomar Cê vai tomar Tio, derruba Olha aí, ó Quebrou o bagulho Dá um socão nele aí Só pra ele aprender, tio Rafa, não está sem arma nenhuma, mano Ah, vou ter que tirar uma resenha aqui, rapaziada Tá ligado? Vídeozão de sabadão, mano É só, tipo, vídeo curto de RP Fazendo essas caminhadas, tá ligado, rapaziada Bora, bora, velho Deixa esse cara Deixa o cara Deixa o cara Ele jogou na água Nossa, rapaziada, mano Caralho, deu muito ruim, rapaziada Quitou Quitou Meu Deus do céu, rapaziada E aí, cuzão Vou arriscar dar uma passada lá, tio É, velho, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, rapaziada Vou dar uma arriscada Passar lá de novo, lá na Benis Porque eu deixei duas armas lá, tá ligado? Ou dropada, tá ligado? No andar de cima Porque eu tava com essas armas Eu resolvi deixar dropada pra não Moiar pra mim, tá ligado, rapaziada? Se os caras me catassem Porque agora aqui Nós tá tudo impune, tá ligado? Só tem rádio Só isso, só, rapaziada E rádio não dá BO Então Arma dá BO Arma dá pra atirar um dia Pra mais Vamos ver, rapaz Eu vou dar um raspo ali de novo, hein, mano E aí, cuzão Fala logo a história Que roubaram só a moto Nossa Tô feliz aqui na hora Nossa, eu não posso falar Porque eles pegaram o meu RG, viado Tem que, vocês tem que Ô, senhor Fala Roubaram uma moto minha aí E o rastreador dela Tá batendo aqui Certo, mas não tem nenhuma moto aqui, não Tem, não? Tá certo Negativo Obrigado aí, tá? Valeu Nossa, aí, rapaz Eu quero pegar minhas armas, mano Os caras levou as motos tudo, mano Salseiro Olha como que o policial é daqui, rapaziada Olha os caras mirando o carro Falando, ó Passando a rádio Os caras vivem a tia Os caras vivem Mirando arma assim, tá ligado, rapaziada? Mano Não tem o que fazer Não tem o que fazer, rapaziada Eu vou encerrar o videozão pra aqui O video era mais uma vez Pra ser entregando o veículo roubado Só que, mano Ó, mano Tá no perdido, será? Podia ser enquadrado, né? Só por isso quebrar a cara Vai, vai, vai Bora, bora, bora Os caras da porte, né? É, mano Tá salseiro aqui a praça Mas é isso, rapaz Vou encerrar por aqui Se vocês gostou Deixa o likezão pra nós Compartilha aí pelo menos com amigos seus E tamo junto E aí, cuzão Voltar lá, parça Deu os caras ali na frente ali, ó Então, voltar lá, parça Vou pegar minhas armas de volta Pelo menos recuperar, rapaz Tem nada aqui? Então Vamos lá A gente já falou Aí tá dando aqui Já fica no toque desse W4, cuzão Tá Já entra no toque, parça E sai daqui Nossa, aí Levaram todos os bodes, rapaz Cê é louco Nossa Os caras pegam as armas também, cuzão Que tava aqui Que eu tinha deixado Nossa Deitamos, rapaz Deitamos sem colchão Tinha duas fives ali, tá ligado? Os caras pegou Como é que os caras iam fazer, mano? Que tá tudo bem Então, não sei não Esse baguinho tá suspeito Vai, vai, vai Vai, vai Vai, tá com a marcha É isso, rapaz Agora sim eu vou encerrar O vídeo certo Daquele jeitão Os caras levam todas as armas Que tava aí Descobriram o QG dos Drac Era pra ser um vídeo entregando O veículo roubado aí Mas, ó O Rick vai acabar matando nós Por isso que eu deixei aqui no toque É isso, rapaz Tamo junto O Rick vai acabar matando nós